O Hezbollah sofreu o mais duro golpe desde que resolveu entrar na briga com o Israel, apoiando toda a ação que está tendo ali contra Israel, a partir do Irã, financiando tudo, enviando armamentos e tal. Então, o Hezbollah entrou nessa briga achando que levaria vantagem. Hoje, na data que eu gravo esse vídeo, ele recebeu o mais duro golpe. E foi um golpe de inteligência. Eu diria que eles vão receber as sete pragas, igual houve, as sete pragas do Egito para libertar o povo hebreu, então o Líbano começa a receber as sete pragas, talvez essa seja a primeira. Então, como foi uma coisa muito pulverizada em todos aqueles milhares de pagers, eu diria que foi a praga dos gafanhotos. Então, a gente pode comparar uma das sete pragas do Egito, essa foi a dos gafanhotos. Estavam ali todos aqueles dispositivos e tal, que passaram a explodir e matar ali, provavelmente vai matar centenas de ativistas ali do Hezbollah. Isso não é uma novidade do ponto de vista de você colocar um software malicioso, como foi ali por volta de 2010, que Estados Unidos e Israel criaram um vírus que infectou o sistema das centrífugas no Irã. As centrífugas trabalham em uma velocidade altíssima de rotações por minuto e esse vírus inoculado ele penetrou dentro da rede ali das centrífugas, do local, da estação ali onde tem as centrífugas e ele acelerou as centrífugas além do limite de segurança e ele fragmentou as centrífugas, as centrífugas ficaram inutilizadas. Isso atrasou o programa nuclear do Irã por vários anos. E agora, mais recentemente, em 2021, fizeram ali um ataque preventivo contra essa central de enriquecimento de urânio. Mas lá atrás, em 2010, o vírus, eu acho que era Skynet, Slutnet, uma coisa assim, um vírus desse que foi inoculado. Nessa situação dos pagers, porque o Hezbollah tentou se esconder na comunicação usando pagers em vez de usar os celulares. E, evidentemente, que o serviço secreto, muito competente, falou, bom, então a gente tem que neutralizar através dos pagers. existe hoje toda uma teoria de que um vírus tivesse entrado, mas os pagers são muito arcaicos, assim, do ponto de vista de sistema operacional. eu diria que seria muito complexo você estar via software entrando no sistema do pager para controlar a carga da bateria, e fazer com que a bateria do pager atingisse uma temperatura de explosão. eu sou mais, estou dentro da minha lógica aqui, eu sou mais de que nós vamos ter que aguardar esse grande lote de pagers, onde que ele foi adquirido. Pode ter sido uma empresa internacional que forneceu, mas como já aconteceu no passado, seja de armas, seja mesmo de celulares, houve uma interceptação pelo serviço secreto, não precisa dizer de quem, vocês imaginam, e modificou as características daquele equipamento, e aí ele foi entregue. Eu diria que pela, eu analisei vários vídeos que tem circulado, pela magnitude da explosão desses pagers, claro que a gente vai considerar que a bateria de lítio ali, ela pode explodir, é verdade, mas se você der um plus a mais, como se diz, vamos dar um plus a mais, eu diria que seria mais fácil você colocar dentro do pager um componente disfarçado de C4, um poderoso explosivo que ao ser acionado, pode ser até eletricamente, ele explode, e aí é claro que a bateria só potencializou isso, pode ter acontecido, é claro que tem umas imagens que mostram até uma certa fumaça saindo ali antes de haver a explosão, mas pode ser que a forma com que se decidiu usar a ignição fosse um aumento de temperatura que na verdade faria com que o C4 explodisse, eu não sei se realmente só a bateria sendo aquecida teria que ter, talvez as baterias, por exemplo, poderiam estar em níveis de carga diferentes dependendo se a pessoa carregou ou não carregou o aparelho, então eu não acho que você confiar que a quantidade de energia armazenada na bateria seria suficiente para elevar a temperatura da bateria para ela entrar em ignição, agora se ela tinha ali uma quantidade operacional de energia, você poderia acionar que você olha agora dispare o explosivo o C4, não há dúvida que o comando foi dado remotamente, aí sim aproveitando a rede de comunicação dos pagers para que eles explodissem simultaneamente, e aí realmente foi o pior cenário, porque centenas que se sabe até o momento, vamos ver até onde essas informações irão, mas quando o Irã se pronuncia dizendo que ele pode ajudar e resgatar os vitimados, é porque provavelmente ele sabe que são centenas, mas como foi ao mesmo tempo, com certeza foi um comando que foi dado remotamente, no passado já houve uma situação, por exemplo, de se distribuir através de agentes infiltrados, celulares que tinham algumas gramas de alguns gramas de C4 dentro do celular, e aquilo foi distribuído para alguns desses terroristas, e se ficava analisando quando que esse celular estaria ligado, e isso foi documentado porque passado um tempo que o celular não estava ligado, até que foi detectado que o sinal daquele celular especificamente, ele está ligado a uma estação, de uma herbe, onde tem a torre, e aí você é como se fosse um CPF daquele celular, então, quando se detectou que aquele celular tinha sido ligado, um avião de patrulha recebeu o sinal, a informação disse, olha, aquele celular tal foi ligado, e aí, a partir do próprio avião, o piloto comandou a explosão da cápsula que estava ali dentro do celular e explodiu simplesmente a cabeça do cidadão que estava usando o celular, então, isso é possível, você remotamente acionar o dispositivo para que ele exploda, então, o que fica aqui, agradeço para quem já assistiu o vídeo até esse momento, não se esqueça de escrever aqui no Modernidade Ciência, colocar o sininho, o joinha, que ajuda muito o canal, o que fica realmente aqui, é que essa guerra que está sendo travada ali, contra Israel, todos ali contra, todos aqueles assassinos, aqueles terroristas, daquela coisa toda, eles têm em mente o seguinte, eles serão vencidos pela inteligência e não pela força bruta, então, realmente fica ali para todo aquele pessoal que estava muito contente disparando aqueles foguetes do norte de Israel, mais de 100 mil pessoas tiveram que sair de suas residências, aquela coisa toda, e aí, a primeira das sete pragas contra o Líbano foi, de fato, disparada, a praga dos gafanhotos, essa é a minha opinião, forte abraço.